Outro gravíssimo acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no município de Sorriso. Dessa vez, um homem de 30 anos não resistiu e morreu após ser atingido por um caminhão. Você pode ver mais detalhes sobre essa colisão em um resumo no Jornal Integração. O motociclista acabou morrendo após ser atingido por um caminhão identificado como Adilton da Silva Nunes, de 30 anos. Meu Deus! Ele trafegava em uma motocicleta Honda Bis na Perimetral, Novo Horizonte, e acabou morrendo nessa segunda-feira em Sorriso após ser atingido por este caminhão, onde câmeras de segurança flagraram este momento da colisão. Conforme consta em boletim registrado pela Polícia Militar, o condutor da moto foi encontrado caído de bruxos no canteiro central entre a Perimetral de Novo Horizonte e MT-242. O corpo de bombeiros foi acionado, levou a vítima que sofreu lesões nas pernas e tinha sangramento na face para o hospital regional. Com diversas fraturas de tórax e perna, a vítima não resistiu e morreu na tarde de ontem. Gente, pelas imagens que a gente está vendo, alguma coisa aconteceu no caminhão, porque ele só da pista dele foi para outra. Isso, o condutor do caminhão disse que transitava na Perimetral Novo Horizonte, sentido a BR-163. E ao se aproximar da rua Rio do Ouro, fez uma conversão à esquerda, enquanto o condutor da moto teria feito uma curva aberta e fechou à esquerda do caminhão. Ainda segundo ele, para evitar de bater de frente, pegou a pista da esquerda, mas a motocicleta também teria seguido pelo mesmo sentido e houve a colisão frontal. A moto foi arrastada por cerca de 25 metros até o canteiro central, onde o motociclista acabou caindo. A versão dada pelo motorista do caminhão vai ser apurada e as causas e responsabilidades desse acidente ainda saem sob investigação. A versão dada pelo... Perdão, eu não sei quem é o motorista, não tem nada a ver com as imagens que a gente está vendo. A versão dada pelo motorista do caminhão, que ele fez uma conversão e o motoqueiro fez uma outra conversão contrária, não tem nada a ver. A imagem mostra claramente que o caminhão sai da direita, da faixa dele para a esquerda. A imagem é clara, mais clara do que isso. Impossível, né? A gente está vendo aqui. Mas bom, cabe a perícia analisar essa situação.